Eu falo agora com o vereador eleito com recorde de votos na história aqui de Piuí, Lúcio da Ambulância. Lúcio, primeiramente, parabéns. Gostaria que você nos falasse aí qual que é a sensação sua que você sentiu por ser eleito, ainda mais com essa quantidade de votos, e também seus planos para Piuí nesses quatro anos. Bom dia a todos, Piuíenses, né? Uma sensação de gratificação, né? Gratidão. Gratidão a todas as pessoas que acreditaram no Lúcio Matos, no Lúcio da Ambulância. A gente já faz um trabalho voltado para o nosso povo há muitos anos, e agora nós fomos coroados com essa vitória, né? Com muita humildade, eu quero agradecer aqui a todas as pessoas, né? Aos 1.110 eleitores que confiaram o seu voto em Lúcio da Ambulância. E dizer para vocês que o nosso compromisso de trabalhar em prol do nosso povo, na área da saúde, trabalhar muito a questão de hemodiálise, pessoal da oncologia, funcionário público agora vai ter ali um representante que realmente vai vestir a camisa do nosso funcionário, que há muitos anos nós não tivemos, não temos, né? Um vereador que represente a nossa carácia ali. E com muita humildade, viu? Eu sei que a gente teve uma votação muito expressiva, mas com muita humildade quero agradecer a todos vocês, Piuíenses, que confiaram, né? O seu voto de confiança para mim, para o Lúcio da Ambulância. Agradecer muito também, gente, a minha família, né? A minha esposa, as minhas filhas, os meus dois enteados, né? Que vestiram a camisa junto comigo. A todas as pessoas dentro do grupo, fechado com o Lúcio da Ambulância, né? A todos vocês que participaram do nosso grupo lá, desde o início da formação do grupo, até o encerramento da campanha. Todos vocês, um forte abraço, né? Agradecer também ao prefeito, nosso prefeito, reeleito, Dr. Paulo, né? Ao Cirineu. Dr. Paulo também é uma pessoa muito bacana, Piuíta, de parabéns pela escolha do prefeito. E também a todos os vereadores que foram eleitos e reeleitos, né? Eu tenho certeza que juntos iremos fazer uma parceria muito bacana ali e trabalhar em prol do nosso povo. Porque o nosso objetivo é esse. Não adianta ter um cargo de vereador somente para sentar naquela cadeira. Realmente nós temos que ter projetos voltados para o nosso povo. Nós temos que mudar a vida de alguém. E quando nós não conseguimos fazer isso, não serve para nada. Então o nosso cargo de vereador é para mudar realmente a vida de quem mais precisa, que é o nosso povo. E principalmente o mais carente, o pobre, aquele que paga aluguel, aquele que depende da saúde, que depende do exame ali, com urgência, às vezes não consegue. Esse é o nosso objetivo. E o Lúcio da Ambulância vai cumprir todos os objetivos, se Deus quiser.